Olá, bom dia! Ministério da Saúde promove mobilização em sete estados da região norte para incentivar a população a completar o ciclo vacinal contra a covid-19. Governo federal libera quase um bilhão de reais para apoiar estados afetados pelas chuvas e estiagens. Recursos serão destinados na ajuda aos moradores e na reconstrução de rodovias. E estudantes podem renegociar dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil com descontos acima de 90%. Hoje é segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. O Brasil em Dia já está no ar! Oito horas, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde realizou no fim de semana uma mobilização para incentivar a população a tomar a vacina contra a covid-19. Ainda aconteceram mutirões de testagem para identificação da doença. E testagem foram realizadas nos sete estados da região norte, com o objetivo de incentivar a população a tomar a vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da mobilização em Manaus e reafirmou a importância da imunização e da testagem para vencer a pandemia de covid-19. Eu preciso pedir a vocês, solicitar a colaboração de cada um, para que leve aqueles que vocês conhecem, que não tomaram a segunda dose de vacina, para tomar a segunda dose de vacina. E aqueles que tomaram a segunda dose, que não tomaram ainda doses de reforço, procurem tomar a dose de reforço. Além da vacinação, é importante a estratégia de testagem. Os testes hoje têm uma tecnologia mais avançada. Secretários do Ministério da Saúde também estiveram nas capitais dos estados da região norte, onde vivem 15 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação. Em Manaus, foi assinada a portaria que prorroga a contratação de 108 médicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em janeiro do ano passado. De Belém, no Pará, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, falou sobre a continuidade do programa SOS de Ponta, de capacitação de profissionais da saúde. As ações do SOS de Ponta, que vão criar núcleos permanentes de qualificação profissional, estão voltadas a partir de 2021 e continuam em 2022 para os profissionais da saúde da região norte. E o governo federal prorrogou por 30 dias a ajuda de custo para a manutenção de mais de 14.200 leitos de UTI para o atendimento de pacientes com Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a situação epidemiológica no país está sendo monitorada e, caso seja necessário, novas prorrogações de despesas poderão acontecer. O Ministério da Saúde incluiu a Coronavac na campanha de vacinação contra a Covid-19 para a faixa etária de 6 a 17 anos, com a orientação de que não seja aplicada em imunocomprometidos. O Ministério da Saúde informou que conta com 6 milhões de doses da Coronavac para vacinação de crianças de 6 a 17 anos, sem comorbidades. A distribuição aos estados vai começar assim que cada unidade da federação enviar um balanço das doses já disponíveis em estoque. A gente vai conversar com os estados, vai ver qual é o estoque de cada estado para que a gente possa fazer uma distribuição mais justa, para que todos tenham a oportunidade de avançar na imunização dessa população. O estoque total dos estados é de 3 milhões de doses da Coronavac, que já podem ser aplicadas no público infantil. Se a quantidade que o governo tem ainda não for suficiente para a imunização das crianças, o Ministério pode requisitar mais doses para o Instituto Butantan. A gente precisa fazer essa consulta para que a gente, com todo o cuidado da correta aplicação do recurso público, não faça uma aquisição desnecessária. Mas se for preciso, a gente está disposto a fazer essa aquisição. O governo federal liberou quase um bilhão de reais para apoiar regiões do país afetadas pelas chuvas e pelas estiagens. Recursos serão destinados na ajuda a moradores, produtores rurais e na reconstrução de rodovias. O governo vai destinar 418 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura. O dinheiro será utilizado na recuperação de rodovias danificadas pelas fortes chuvas nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Outros 550 milhões de reais serão disponibilizados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos vão socorrer municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa das fortes chuvas. Parte do dinheiro será destinada aos estados da região sul, atingidos pela estiagem prolongada. E o ministro da Cidadania anunciou nas redes sociais que a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Associação Brasileira de Bancos, a ABBC, vão doar recursos para as cidades atingidas pela chuva e enchentes na Bahia, em Minas Gerais, Tocantins e Maranhão. Serão doados 1 milhão e 200 mil reais, cuja distribuição será feita por intermédio de entidades parceiras, como a União BR e a Central Única das Favelas, importantes organizações da sociedade civil. Essa ação se soma às ações semelhantes promovidas individualmente pelos bancos em prol das vítimas das enchentes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei orçamentária de 2022. O valor total da despesa é de 4 trilhões e 700 bilhões de reais, sendo 1 trilhão e 900 bilhões para o financiamento da dívida pública. A lei contempla as regras dos precatórios e a ampliação do Auxílio Brasil, programa que possui previsão orçamentária de 89 bilhões de reais para atender os brasileiros de baixa renda. A previsão do teto de gastos da União é de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. E o governo vai conceder descontos na conta de luz para mais de 11 milhões de famílias neste ano. A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, programa que já tem 12 milhões de pessoas beneficiadas em todo o país. Só no mês de janeiro, o programa de redução voluntária do consumo de energia elétrica do governo federal vai conceder 2 bilhões e 400 milhões de reais em descontos nas contas de luz. O bônus valerá para consumidores de todo o Brasil que economizaram energia durante a crise hídrica do ano passado. Os descontos variam de 10% a 65% conforme o consumo para consumidores de baixa renda. E para as famílias indígenas e quilombolas, a redução poderá chegar a 100% até o limite de consumo de 50 kW por mês, 40% na faixa de 51 a 100 kW em 30 dias e abatimento de 10% na faixa de 101 a 220 kW por mês. Podem receber a tarifa social de energia as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, desde que possuam renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Também podem receber a tarifa social os idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam benefício de prestação continuada. O Programa de Redução de Energia é coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, que vai incluir mais 11 milhões de famílias no Cadastro Único para terem direito ao bônus da tarifa social de forma automática. As famílias que se enquadrem nos critérios para recebimento do benefício, mas que ainda não estejam cadastradas, serão incorporadas de modo automático, por meio do cruzamento de dados, dos sistemas do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia. ...no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, podem ter descontos de até 92% ao renegociar o saldo devedor. O programa do Ministério da Educação financia a graduação na educação superior em todo o país. A pandemia prejudicou os planos de Dougliani de conseguir um emprego. A estudante de fisioterapia de Rio Branco, no Acre, conta agora com um desconto concedido pelo governo federal para colocar em dia as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil. Eu achei muito importante, porque tendo em vista que você vai quitar o seu débito com a instituição, você vai ter garantias de descontos, você não vai ficar inadimplente. Além de Dougliani, mais de um milhão de estudantes estão em atraso com o pagamento do FIES. Segundo o Ministério da Educação, a taxa de inadimplência é de 48,8% dos contratos ativos em fase de amortização. Para reduzir esse percentual, o governo editou medida provisória que permite descontos de até 92% no saldo devedor do FIES. Para os contratos com parcelas atrasadas entre 90 e 360 dias, quem quitar a dívida integralmente terá até 12% de desconto sobre o saldo devedor, além de isenção de juros e multas. O estudante também pode optar pelo parcelamento da dívida em até 150 meses, também com isenção de juros e multas. Os estudantes com mais de 360 dias de atraso que estão no cadastro único ou foram beneficiários do auxílio emergencial têm desconto de 92% da dívida consolidada. Para os demais, com atraso de mais de um ano, o desconto é de 86,5%. Os descontos também valem para os estudantes que querem parcelar a dívida em até 10 vezes. Neste caso, a correção será pela taxa Selic. As condições são válidas para os estudantes que tenham assinado o contrato do FIES até o segundo semestre de 2017. No total, a dívida dos estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil ultrapassa os R$ 38 bilhões. Essas renegociações deverão ser realizadas diretamente no agente financeiro onde o estudante contratou o FIES. seja na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil e serão disponibilizadas em breve por esses agentes financeiros. O agronegócio e a indústria alimentícia fecharam 2021 com alta no faturamento das exportações. É o que aponta o levantamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. Destaque para as carnes, ovos, frutas e algodão. O faturamento com as exportações no agronegócio cresceu 18% em 2021. As vendas para o exterior aumentaram 16% no ano passado. Conseguimos crescer na produção e oferta de produtos aos brasileiros, aumentando a disponibilidade em mercado interno, mas também aumentando as exportações. Por isso, o balanço, quando olhamos em um ano de pandemia, crescer a oferta no mercado interno e também crescer as exportações, ele é muito positivo. Nos 12 meses de 2021, o Brasil registrou um aumento de 81,5% nas exportações de ovos, de 23% de algodão e 11% de carne suína. Em relação à receita, houve um aumento de 25,7% nas exportações de frango, 20% de frutas e 9% de carne bovina. Emirados Árabes e Japão estiveram entre os principais compradores. O Brasil também manteve o posto de maior exportador de carne de frango no mundo. Foram vendidos para o mercado externo 4,6 milhões de toneladas, com acréscimo de 9% no volume exportado, se comparado a 2020. Os produtos brasileiros do agronegócio são, sim, uma boa referência ao redor do mundo, especialmente porque são reconhecidos pela sua qualidade. Isso demonstra que o consumidor ao redor do mundo, os importadores, veem cada vez mais no Brasil um produtor de qualidade e um produtor que é confiável, ou seja, que entrega os produtos que prometem com uma qualidade bastante significativa. E a expectativa para o mercado do agronegócio e da indústria alimentícia em 2022 é de ampliar as vendas. Então a gente está trabalhando para abrir o mercado do Canadá, está querendo consolidar maiores mercados, maiores aberturas de espaço para a carne de frango na Europa, através da consolidação do Acordo do Mercosul e assim por diante. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto